O objetivo é contribuir com ações legislativas, contribuir para que dentro desse escopo legislativo seja possível a criação de uma agência que realmente contribua para a evolução do mercado de dados, uma agência que tenha muito mais os olhos para a educação do que para a punição, uma agência que tenha muito mais, como disse o professor Luiz Flávio Gomes, uns olhos para a parte tributária dos dados, como que vai ser tributada essa questão de dados no Brasil, que é importante nós sabermos, porque segundo o professor Luiz Flávio Gomes, existem empresas faturando milhões e bilhões com os nossos dados, isso precisa ser precificado, quantificado de alguma maneira, sem travar o mercado. Esse é o objetivo. Sem travar o mercado, você proporcionar evolução econômica, você proporcionar educação, você proporcionar que o Brasil cresça dentro de uma plataforma digital de negócios, de dados, o dado sendo visto como petróleo da nova economia, da economia digital.